Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 ... Pauli! Pauli Soeiei, Pauli Soeiei... M sitcom... Bl complicada pela multidajustante Gak hilante ao en�bart Disney pancoun Dibares racial E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Oh Mau lagu apalagi, pak? Mau nuker lagi padahal, mau lagu apalagi boleh? Tunggu atensinya ya. Boleh.